Olá, eu sou César Oliveira e você acompanha agora mais um Conexão JT, uma produção do Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina. Descanso merecido, as férias anuais são direitos do trabalhador firmado na CLT desde 1943 e garantido pela Constituição Federal. O período de descanso é fundamental para todos os trabalhadores que devem tirar férias pelo menos uma vez a cada ano trabalhado. E para conversar conosco sobre este tema, recebemos hoje o juiz do trabalho, Rogério Barbosa. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado, agradeço o convite que foi feito e espero contribuir para o esclarecimento desse assunto tão pertinente. Para iniciar nossa conversa, doutor Rogério, o senhor pode contar para a nossa audiência quem tem direito a férias remuneradas? Então, a Constituição Federal assegura lá no artigo 7º, inciso 17, como você mesmo disse, é um direito fundamental, por isso está lá no artigo 7º da Constituição, para todos os trabalhadores urbanos e rurais o direito às férias remuneradas com pelo menos um terço de gratificação. E o período das férias, ele é de 30 dias para todo mundo ou existe alguma categoria diferenciada? E quanto ao recesso que muitas empresas e também órgãos públicos concedem, ela pode ser descontada, essa folga do recesso pode ser descontada no período de férias? Então, em regra, as férias são de 30 dias, mas esse tempo pode ser reduzido proporcionalmente à quantidade de faltas que o empregado tiver no período aquisitivo. Então, para adquirir o direito às férias, a empregada tem que trabalhar durante 12 meses, se nesse período aquisitivo existirem faltas sem justificativa, o artigo 130 da CLT estabelece uma proporção, podem ser reduzidas as férias para 24 dias, 18 dias ou 12 dias. E também existem categorias profissionais que a quantidade de dias de férias é maior. Os professores universitários, por exemplo, têm direito a 45 dias de férias assegurados em lei. Com relação ao recesso, ele não se confunde com as férias coletivas. O recesso é uma mera liberalidade do empregador. O empregador pode conceder um benefício para o trabalhador, através de acordo individual ou através de negociação coletiva, e nesse caso não pode descontar do período de férias. É diferente das férias coletivas, porque nas férias coletivas, que também é um direito do empregador de conceder férias coletivas para toda empresa ou para alguns setores da empresa, as férias coletivas podem ser descontadas do ponto individual das férias de cada empregado. Mas, para as férias coletivas, existem requisitos. O empregador tem que comunicar com antecedência mínima de 15 dias para o Ministério do Trabalho e para o sindicato da categoria. Para obedecer os requisitos, é possível conceder férias coletivas ao invés do recesso. Em nosso estado, é mais comum as empresas concederem as férias coletivas, especialmente agora no final do ano. Há um período de férias coletivas agora e outro período de férias individuais para o empregado usufruir no decorrer do ano seguinte. E caso o trabalhador não queira tirar férias, doutor, ele pode acumular quantos períodos? E essas férias podem ser fracionadas ou é necessário tirar todo o período de 30 dias em uma única vez? O direito às férias é irrenunciável. Ou seja, o empregado não pode não querer tirar as férias ou deixar acumular os períodos. Na administração pública, há uma previsão na Lei nº 8.112, de 1990, de acumulação de até dois períodos para os servidores públicos. E mesmo assim, por benefício da administração, por interesse da administração e não por interesse do servidor. Na iniciativa privada, isso não existe. O empregador tem que conceder as férias no período concessivo, ou seja, nos 12 meses seguintes à aquisição daquelas férias, sob pena de pagar em dobro. E o empregado não tem direito de acumular, de não querer as férias daquele ano, acumular para o ano seguinte. Com relação ao fracionamento, não é necessário que sejam concedidos 30 dias seguidos. Isso é, preferencialmente, sejam 30 dias, mas a lei abre a possibilidade de, havendo concordâncias do empregado, esse período de férias ser fracionado em até três meses, até três períodos. Desde que um dos períodos não seja inferior a 14 dias, e os outros dois períodos não sejam inferiores a 5 dias. Então, por exemplo, o empregador não pode fracionar em três períodos de 10 dias. Pode fracionar em um período de 14, por exemplo, um de 7 e outro de 8. Mas não pode três de 10, porque estaria fora do limite legal que veda o fracionamento de um período abaixo de 14 dias. E quanto ao abono de férias, doutor, como ele funciona? E é possível o trabalhador vender quantos dias de suas férias? E caso ele tenha essa intenção, a empresa é obrigada a comprar? Como é que é feito esse pagamento? O abono é um direito do empregado. É o que a gente chama, comumente, popularmente, de vender as férias. O empregado tem o direito de converter, de vender, de converter um terço das suas férias, do seu período de férias, em dinheiro. Então, ele abre mão ali de um terço das férias, para poder receber o dinheiro relativo àquele período. Como é um direito do empregado, a empresa é, sim, obrigada a pagar, desde que o direito seja exercido regularmente. Para exercer regularmente, o empregado tem que requerer a conversão em abono, ou seja, requerer a venda dessas férias, até 15 dias antes de terminar o período aquisitivo dele. Então, vamos imaginar o hipótese que o empregado, o período aquisitivo determina no dia 31 de dezembro. Até o dia 15 de dezembro, ele tem que comunicar a empresa, pessoal, as férias que eu vou tirar o ano que vem, eu quero converter um terço delas, eu quero vender um terço das minhas férias no período do ano que vem. Havendo essa comunicação, havendo esse exercício de direito, dentro do prazo, a empresa é obrigada a pagar. O pagamento abono é o mesmo prazo do pagamento das férias. A lei estabelece até dois dias antes do início das férias o empregado não pagar, tanto o abono quanto as férias. Há algum caso em que o trabalhador possa perder o seu direito de férias? Interessante, porque o empregado não pode renunciar ao direito, mas ele pode perder, sim. A lei estabelece lá no artigo 133 da CLT, algumas hipóteses em que o empregado pode perder o direito de tirar as férias. Por exemplo, se ele receber durante o período aquisitivo, durante 30 dias, licença remunerada. Então, se ele está sem trabalhar durante 30 dias ou mais, ele vai perder as férias. Se ele receber auxílio-doença do INSS, seja sedentário ou auxílio-doença comum, por um período de até seis meses, mesmo que sejam descontínuos, a lei também estabelece que ele perde o direito às férias. Então, algumas dessas hipóteses, se a empresa paralisar as atividades por mais de 30 dias, o empregado vai perder o direito às férias. Algumas dessas hipóteses é que o empregado pode deixar de ter o direito às férias no período concessivo. E o que acontece, doutor, quando o contrato de trabalho é resimido e o trabalhador tem direito às férias que ele ainda não incluiu? Então, como eu disse, o empregado adquire o direito às férias quando ele trabalha durante um período de 12 meses. Uma vez que ele adquire o direito às férias, durante 12 meses, o empregador tem que conceder nos 12 meses seguintes. Se a rescisão contratual acontecer dentro dos primeiros 12 meses, ou mesmo nos 12 meses seguintes, o que o empregado adquiriu, ele tem que receber. Então, se ele adquiriu, vamos imaginar que a rescisão contratual aconteceu um ano e meio depois da contratação dele. Então, naquele primeiro ano, daqueles 12 meses, ele tem direito integral às férias, independente da modalidade de rescisão, mesmo que seja por justa causa, o empregador tem que pagar aquelas férias que já foram adquiridas. Agora, daquele período em que ele está adquirindo, vamos imaginar que a rescisão ocorra dentro dos primeiros 12 meses do contrato. Então, o período que ele está adquirindo aí no direito de férias, ele tem direito apenas, na rescisão, de receber proporcionalmente um 12 avos por cada mês que ele adquiriu aquelas férias. Essa regra não vale para quem é despedido por justa causa. No caso de despensa por justa causa, o empregado não terá direito às férias proporcionais. Ou seja, proporcionais ao período em que ele adquiriu dentro daqueles 12 meses de aquisição nas férias. Doutor Rogério, muito obrigado pela sua participação aqui conosco hoje no nosso podcast e pelo esclarecimento que o senhor trouxe para a nossa audiência. Eu que agradeço. Para mim foi uma honra, um privilégio e espero continuar colaborando sempre que necessário aí pelo setor de comunicação no tribunal. Muito obrigado. E chegamos ao fim de mais este episódio da série Meus Direitos. Aqui falamos sobre férias. Você confere mais direitos básicos do trabalhador, como hora extra, rescisão e direitos do terceirizado lá no nosso canal. Até o próximo.